A Divina Comédia Canto XI Saindo do sexto círculo, Dante e Virgílio fazem uma pausa, que este aproveita para fazer uma relação dos próximos e últimos três círculos. No sétimo círculo é punida a violência, no oitavo a fraude simples e no nono a traição. Depois Virgílio especifica, a violência pode ser contra Deus, contra si próprio, contra o próximo. Portanto, neste último caso estão os homicidas e os assaltantes, nos segundos que cometem suicídio e no primeiro os blasfemos. A fraude pode ser exercida contra quem confia em seu autor ou contra quem, por desconfiar, se protege. Neste segundo caso, a fraude destrói apenas o vínculo do amor natural dos homens entre si e é praticada por sedutores, hipócritas, rufiões, traficantes, etc. Enquanto no primeiro caso, não só é esquecido aquele amor natural, mas também o que se lhe acrescenta quando se cria uma confiança especial, como no caso de parentesco, pátria comum e no relacionamento com hóspedes ou com benfeitores. Essa máxima fraude é a traição, punida no nono círculo sob o comando de Lúcifer, rei do inferno. Dante apresenta a Virgílio suas dúvidas sobre essa classificação dos pecados e Virgílio rebate enfocando a autoridade de Aristóteles e do Gênesis, dizendo por fim que a arte dos homens, quando é fiel aos ensinamentos da natureza, que é filha de Deus, torna-se quase neta de Deus. Na borda de um barranco derrocado, em círculo de rochas em detrito, viemos ao mais duro amontoado. Aí então, recuando do inaudito, miasma que esse baratro liberta, ao procurar um resguardo, este escrito lemos sobre uma gran tumba deserta, que dizia, Anastácio, papo é o guardo que Fotino arredou da estrada certa. Nosso passo convém tornar mais tardo, para que o sentido vá se acostumando ao mau sopro até dispensar resguardo. Disse o meu mestre e eu, vai procurando algo em que nosso tempo aproveitemos. E ele então, isso mesmo estou pensando, e começou, Na rocha que aqui vemos há três círculos, sempre mais restritos, em degraus como os de onde ora viemos. Cheios estão de espíritos malditos, e para que após deles te baste a vista, saibas como e por que lá estão constritos. De malícia qualquer que o céu malquista, o fim sempre é uma afronta que, afinal, com violência ou com fraude, ou trem contrista. Sendo a fraude do próprio homem um mal, Deus mais a execra e exacerba os tormentos dos dolosos no círculo abissal. O círculo primeiro é o dos violentos, e, sendo em três pessoas sua incidência, este em giros tem três repartimentos. A Deus, a si e ao próximo, a violência pode ofender pessoas ou suas fruições, como ouvirás com maior menudência. Morte violenta e pungentes lesões dão-se às pessoas, enquanto aos seus valores ruína incêndio e duras extorsões. E, portanto, homicidas, malfeitores, ladrões, falsários, são os que atormentam o primo giro grupos de infratores. Pode alguém contra si ter mão violenta ou contra sua fortuna, e é no segundo giro que o seu pecado em vão lamenta, quem se privou da vida em vosso mundo, ou quem seus bens perdeu no jogo e há de chorar quando puder a ser jocundo. O homem também violenta a divindade, desprezando-a no íntimo ou negando à natureza o dom de sua bondade. Eis que o giro menor verás marcando, com o seu cinético a orça e sua doma, e quem a Deus despreza blasfemando. A fraude que a consciência sempre assoma, pode o homem usá-la em quem a acolhe, ou quem, por suspeitar cautela, toma. No último caso, essa fraude só tolhe do inato amor os vínculos primeiros. Logo, o segundo círculo recolhe, hipocrisia, lisonje em seus useiros, falsidade, rapina e simonia, ladrões e rofiões e trapaceiros. No outro caso, o outro sim se repudia com o inato amor, o que após lhe é acrescido, com o qual maior confiança se cria. Donde, no menor círculo contido, no centro do universo onde está a dite, este traidor para sempre é consumido. E eu, mestre, ideia bem clara, transmite teu discurso e descreve em plenitude esse báratro e quem que nele habite. Mas, dizem, aqueles que em lodo palude, ou arrasta o vento, ou açoita a tempestade, e os do mútuo motejo em choque rude, por que não ficam na rubra cidade para o castigo, se Deus tem lisira, e se não tem pra que a sua diversidade? Respondeu-me, por que tanto delira o teu pensar do que o seu uso ordena, ou então tua mente aqui diverso mira? Não lembras a lição precisa e plena na qual a tua antiga ética trata dessas três transgressões que o céu condena, incontinência, malícia, insensata, bestialidade, a Deus, a incontinência, menos ofende, de clemência resgata, se repensares nessa antiga ciência, e também recordares quem é aquela gente que lá padece penitência, verás por que separada que estela destes réus e, por menos o irritar, o divino poder menos flagela. Ó sol que saras o turvado olhar, por que me agradas quando me esclareces, mais que saber me agrato duvidar, disse eu, mas gostaria que ora volvesses ao teu dito, que a usura Deus ofende, para que minha incerteza resolvesses. Filosofia, disse ele, a quem a entende, ensina e itera em mais de uma sua parte, que a natureza seu curso apreende do divino intelecto de sua arte. E tu, acaso, a tua física voltando, antes que muita página te parte, verás que é dela que vossa arte, quando pode, deriva e a segue em bom discente, quase de Deus a neta se tornando. Com essas duas, se tiveres presente, o começo do Gênesis convém que ganhe e aperfeiçoe sua vida, gente. Mas o usurário que outro rumo tem, a própria natureza e sua sequaz depresa, porque a Lures põe seu bem. Segura-me agora que partir-me a praz, pois que os peixes já bailam sobre a estria do horizonte no coro o carro jaz, e só lá adiante desce a penedia. Legenda por Sônia Ruberti